Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar vocês a fazerem essa linda decoração pra casa de vocês, com esses vazios de cerâmica, né? Olha que graça! A técnica de decopagem, uma coisa bem legal pra estar presenteando aí. Essa peça vai pra minha sogra, que agora ela tem uma chacra, então ela tá se dedicando bastante a essas coisas de planta, né? De legumes e tudo mais. Então, essa peça vai de presente pra ela poder tá lá enfeitando a casa dela, né? A casa nova. Eu ainda quero colocar aqui dentro uma suculenta, tá pessoal? Só não coloquei ainda agora, porque ficou concluído, né? E ainda não quis pôr, porque ele ainda tá meio úmido. Mas vai ter umas suculentas aqui, então. Vamos lá aprender? Então, pessoal, a gente vai precisar de uma madeira reutilizável, tá? Isso aqui, no caso, é de pallet. Eu lixei ela. Ela tem 35 de comprimento por 7 de largura, certo? Um papel pra decopagem do seu gosto, certo? Uma plaquinha em MDF, pode ser retinha, pode ter algum detalhezinho. Uma tinta que componha, né? Que combine com a sua escolha, certo? Um pincel, eu peguei no caso, esse aqui, três quartos chanfrado. Pra minha peça, eu vou precisar de dois vasinhos de barro, ó, certo? A medida dele é oito, assim, de altura, tá? Vou precisar de dois. Cola de artesanato. Tô usando a Tech Bond, que é uma que eu gosto. Dois parafusinhos e uma chave Phillips. Então, bora começar os nossos vasinhos de decoração. Bom, pessoal, eu não coloquei aqui a tinta branca de base, porque vai depender da sua tinta, da cor da tinta. Por exemplo, marrom, preto, verde escuro, verde escuro, vermelho, marrom. Essas não precisam de fundo, certo? Como o nosso guardanapinho, ele fica bem transparentezinho, então, eu vou passar o branco, né? aqui no fundo, antes de colar o nosso guardanapo. Mas isso a gente já viu aqui no canal, não tem mistério, uma tinta PVA pra artesanato ou de uso geral, que a gente vai tá cobrindo toda a nossa madeirinha aqui, dando esse fundo pra ficar mais clarinho quando a gente for colar o nosso guardanapinho, tá certo? Então, eu vou dar o tolo do fundo aqui e já volto aqui com vocês. Então, pessoal, dei aqui, né, a pintada branca, ó. Pintei atrás por uma questão de acabamento, cada um pode pintar ou não, como preferir. Pintei também a minha plaquinha, já dei um fundo branco. O interessante, pessoal, do fundo branco, é que ela vai dar uma clareza a mais quando a gente passar a cor que a gente deseja usar, porque essa cor é bem clarinha, tá? Então, aqui também, eu já pintei o meu vazinho. Vou pintar outro ali com vocês, pra vocês verem. Ó, tá? Eu pinto quase até o fim, porque essa nossa plantinha, ela vai ficar, a areia vai ficar por aqui, a terra, né? Então, pra gente não correr nenhum risco de aparecer a cor, né, do nosso vazinho. Então, o interessante de pintar, pessoal, os vazinhos de barro, é que a secagem é super rápida, muito fácil e rápido de pintar, porque ele é porosinho, ó. Vai passando ali, só tem uma de mão, tá? Ó, vai passando aqui, ele já vai completando e vai fechando bem direitinho. E esse vazinho, ele tinha algumas batidinhas, assim, machucadinho. Eu lixei com a lixo 80 e arrumei todas as imperfeições dele, tá? Então, ele tá bem perfeitinho. E o outro também, eu fiz a mesma coisa, pra ele ficar com um acabamento bem bonito. Então, como eu sou perfeccionista, eu pinto até dentro aqui do furinho, né? Onde vai sair o escoo da aguinha da nossa planta. E aqui, como eu falei anteriormente, eu vou colocar as suculentas, que é uma plantinha que a gente molha bem eventualmente, né? A gente não molha seguidamente ela, duas vezes por semana. E quando tá muito úmido, tempo nenhum, isso pode ser uma vez por semana. E elas resistem muito bem, pessoal. A área externa, assim, né? Então, aqui a gente dá todo esse acabamentinho aqui. Ó, vai completando bem. Certo? Ó, vocês podem ver que a parte que já tá opaca, já tá seca. Ele tem uma secagem muito rápida. Esse material, né? Tanto o gesso, quanto o barro, né? Ele seca muito rápido. Ele é meio porosinho, pessoal. Ó, então, a repetição do movimento do pincel. Perdão, tirei do foco. Ela vai fechando bem os espacinhos. Aqui também não tem mistério, ó. Certo? Então, eu vou concluir a pintura desse vasinho aqui e já volto aqui com vocês. Então, pessoal, já dei aqui uma demão, né? Deixa eu localizar aqui melhor. Uma demão na minha plaquinha. No meu vasinho. Olha como fecha bem, tá? Então, aqui eu deixei pra pintar junto com vocês. E a diferença dessa tinta aqui, pessoal, ó. É que ela tem um certo brilho, diferente dessa minha branca que eu usei aqui, que ela é meia fosca, tá? Então, ela demora um pouquinho mais pra secar, mas ela seca rapidinho também. Um pouquinho menos rápido do que a branca. A mesma coisa, porém, aqui a gente vai dar duas demãos pra não ficar nenhuma falhazinha. E a gente não quer que apareça o branco, né? Então, a gente dá uma demão, deixa dar uma secadinha. Pra depois já dar a outra demão. Cobertura super boa dessa tinta. Rapidinho, já fecha, ó. Que a gente tá pintando. Eu gosto, pessoal, de usar um papel pardo, mas pode ser aquelas propagandas de mercado também. Pra gente tá protegendo aqui a nossa base de corte, né? Tá? Por isso que eu botei o papel. Então, agora aqui, eu já vou pintar aqui, nesse mesmo trechinho que a gente pintou o branco, ó. Que ainda, quando entrar a plantinha, ainda vai aparecer esse tantinho pra dentro. Então, aqui a gente fecha bem bonitinho. Então, agora aqui não tem mistério, pessoal. Vou terminar de cobrir toda essa minha partezinha. Esperar dar uma secagem e passar uma segunda mão. E já volto aqui com vocês. É muito fácil você se inscrever no canal da Senhorita Coruja. Vem aqui no inscreva-se. Aparece ali, inscrito. Vem aqui no sininho. E marca todas. Que você vai receber todas as notificações e fica por dentro de todo o conteúdo do canal. Muito obrigada. Então, pessoal. Quem faz, sabe que as ideias vão surgindo, né? Conforme a gente vai fazendo a peça. Então, aqui, pra não ficar tão verde assim, e é opcional, eu vou estar usando esse pincel leque, certo? Eu vou molhar a pontinha dele aqui na minha tinta branca, ó. Vou tirar o máximo que eu puder de excesso dele. E vou vir aqui e vou fazer uns risquinhos pra estar imitando uma pátina, ó. Bem discretinho assim, ó. Pra dar esse desgastezinho, ó. Olha que legal. Já dá uma diferença. Deixa eu mostrar pertinho pra vocês. Certo? Posso fazer ela xadrezinha também, ó. Que eu também gosto bastante, ó. E já não fica naquele verde tão lisinho, ó. Então, pra compor, eu vou fazer o mesmo aqui nos meus vazinhos. Então, começa de cima pra baixo. E depois, faço ao inverso. Molho aqui novamente. Como eu quero só um detalhezinho, pessoal, não vou dar muita carga nesse meu pincel. Olha que legal. Uma vez feito ali, eu vou aqui também e dou uma raspadinha aqui com o pincel. Como aqui é arredondado, é um pouquinho mais dificilzinho, mas nada impossível. Já vou com a própria carga do pincel, puxando as pinceladas ao contrário. E agora, pra não estragar, ó. Fico na frente. Vou fazer o mesmo no outro vazinho e já volto aqui com vocês. Então, pessoal, concluí aqui a minha plaquinha, vou reservar ela aqui do ladinho. os meus dois vazinhos. Também vou reservar eles aqui. Vou trocar esse meu papel aqui. E agora, pessoal, a gente, então, vai começar com a parte do aplicar a cola. Certo? Aqui na nossa madeira. Aqui, pessoal, como ela é uma madeira reutilizável, ela tem uns furinhos aqui. Isso eu vou deixar pra baixo que o próprio vazinho vai ficar aqui em cima e ele não vai aparecer. tá? Então, daí, com o pincel que não é o mesmo que a gente usa pra pintura, tá, pessoal? Eu pego os pincéis mais simplesinho. Então, nós vamos caçar em toda essa superfície da nossa madeira aqui e nas laterais também, porque eu vou querer que esse papel ele dê uma cobertura aqui pros ladinhos também. Então, vamos lá. Vamos lá. Uma vez já passado em cima e nas laterais eu vou vim com o meu guardanapo pra tá aplicando ele. aqui, como a gente já viu em outros vídeos, pessoal, deixa eu botar aqui pra vocês verem. A gente abre, eles têm geralmente três camadinhas, tá? Alguns têm duas. Então, a gente abre aqui a pontinha ó Aqui tem duas brancas e aqui tem o que a gente vai usar que é bem transparentezinho, bem fininho. Então, com cuidado a gente abre como essa minha madeira pessoal ela é bem comprida eu vou ter que colar ele meio que na diagonal ó bastante cuidado batidinhas onde é aqui a dobra dele já vou encontrando a lateral com bastante delicadeza da mesma forma nessa lateral aqui do outro lado se der alguma ruguinha como foi o caso dá uma levantadinha ó aqui eu também vou cobrir, tá pessoal? Agora aqui no recorte vocês vão ver então aqui agora onde ficou a ar né a gente vai dando batidinhas com o dedo pra ir dando uma sentadinha no nosso guardanapo de decopagem que linda né pessoal? amo essa estampa e a gente tem ela disponível lá na nossa lojinha da Shopee o endereço sempre aqui na descrição aí lá na busca é guardanapo para decopagem tem vários vários modelos eu achei esse bem legal bem floral e eu tinha esse verde que combina muito bem né então uma vez colado aqui vamos ter um cuidado de levantar nossa madeira colar um pouquinho no meu papel mas não tem problema ó pessoal se tivesse colado na madeira ficaria escuro assim ó percebem a diferença do fundo branco né então agora aqui eu vou cortar essa diferença aqui certo tchau